Desde que foi anunciada a intenção da diretoria das lojas americanas e do Polo Shopping de se instalar em Paranaguá, foi observada a necessidade de modificação do plano diretor do município. Nós temos que fazer uma alteração no plano diretor, onde terá que ser feita uma audiência pública, depois, conforme a aprovação ser passada pelo legislativo, e isso deve demorar mais ou menos uns 60 a 90 dias para nós estarmos com o plano adequado, para que possa comportar essas duas empresas, estar bem adequado a vinda das empresas. Segundo a secretária de urbanismo Débora Temporão, a cidade tem interesse na vinda das empresas que gerem renda e ofereçam mais empregos para os moradores. Atualmente, o Polo Shopping e as lojas americanas adequam os seus projetos às mudanças exigidas pelos técnicos da prefeitura. As lojas americanas, ela tem espaço suficiente, o local, para ter estacionamento ali na Hugo Simas? Ela tem, sim. Ela tem uma parte de estacionamento. O projeto, ela já tem alvará de construção, mas na época que foi dada, era uma construção de seis lojas, então, agora, para a vinda da loja americana, eles vão ter que fazer uma substituição e uma adequação em todo o projeto. No Polo Shopping, o que vai ter de novo? Vamos ter umas duas ou três lojas maiores, de médio a grande porte. Vamos ter cinema, praça de alimentação e as lojas de pequeno porte. A senhora poderia dizer se existe algum novo investimento comercial previsto para a cidade de Paranaguá? Sim, irá iniciar agora, ainda esse ano, no ramo hoteleiro, o Hotel Ibis vai iniciar as obras.